7 horas e 13 minutos agora, adolescentes são levadas para a sala de uma loja aqui em Curitiba. O que? O que foi? É essa aqui? Tá bom, então vamos com essa aqui mesmo. Já que é essa aqui, vamos com essa aqui. Ó, essas jovens são suspeitas de furto, só que não tinha nenhum produto com elas. Então como é que essa história termina? A gente mostra na reportagem agora, põe no ar. Um pai revoltado. Você tá pensando que é o que? Que é o Brasil, que é menor do todo, acabou? Duas adolescentes de 15 e 16 anos, que são primas, teriam ido até a esta loja de acessórios para mulheres no centro de Curitiba. Elas permaneceram no comércio por algum tempo, chegaram a observar alguns produtos, mas na versão da família não chegaram a comprar absolutamente nada. E resolveram sair no centro de Curitiba à procura de outras opções. Mas um funcionário disse que uma delas teria saído com uma correntinha no bolso sem pagar. A gente tem as imagens, a gente foi um suposto roubo, a gente viu nas câmeras e a gente, um menino trouxe elas pra cá e na abordagem ela ficou aqui ó, no meio de todo mundo aqui. Não ficou de três meninas e nem um metro quadrado. A loja em que as duas adolescentes estavam fica a cerca de 100 metros daqui, exatamente ali do outro lado da rua. Depois que elas saíram do comércio, elas vieram aqui pra rua 15 de novembro. E exatamente neste ponto é que elas foram abordadas por um dos funcionários de lá. As duas jovens foram levadas para essa sala que fica nos fundos da loja. O pai de uma das meninas disse que elas mostraram que não tinham nada no bolso. Eu pedi a imagem e ele não mostrava a imagem. Ele falou, roubou, roubou. Eu falei, tu me mostra que roubou. E o que dá pra ver na imagem que ele mostrou, ela tá com alguma coisa na mão que é um cartão de transporte que realmente eu acredito. Colocou no bolso. Elas foram liberadas. Ao chegar em casa, contaram o que havia acontecido. Os pais foram até a loja e começou a confusão. A mãe de uma das adolescentes cobre explicações. Minha indignação e o do pai da coleguinha dela, dos pais também, é o fato deles terem colocado as meninas dentro de uma sala sozinhos. Dois homens com duas meninas menores de idade, de uma forma de coagir as meninas, sendo que ele não tinha certeza. A guarda municipal e os bombeiros foram acionados. Esta funcionária que não quer aparecer, conta que em nenhum momento as meninas foram intimidadas. Em nenhum momento a gente afirmou que elas tinham roubado nada. Em nenhum momento a gente humilhou elas. Nem sequer elas chegaram a ser revistadas. Segundo o gerente, o rapaz que usa camisa amarela foi agredido pelo pai de uma das meninas. Ele foi agredido bastante, tomou umas cabeçadas no rosto, tomou soco na cabeça, na nuca, tomou chute, empurrão. E não foi meio que uma briga, né? Foi mais agressão, só que o menino nem revidou, não fez nada. Os pais das duas adolescentes foram ao NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente, e registraram um boletim de ocorrência. Não agredi, simplesmente eu entrei na frente dele porque ele queria sair. Eu falei, daqui você não sai, daqui você não sai. E aparece até nos vídeos que estão rolando, eu bato no meu próprio peito falando que eu sou o pai dela. Então não dou direito de ninguém botar a mão na minha filha. Por outro lado, o gerente do comércio disse que também registrou queixa na delegacia. Ah não, peraí. Vamos lá, vamos pontuar as coisas como elas têm que ser pontuadas. Na entrevista que nós fizemos com uma das pessoas de dentro lá da empresa, desse estabelecimento, ele disse que tinha imagem de câmera de segurança mostrando as moças furtando. Tinha ou não tinha? Ele fala isso aqui, eu tô louco. Eu posso estar mais louco, porque louco eu já sou, posso estar um pouquinho mais. Mas ele fala isso? Cadê essas imagens? Outras são menores de idade. Colocar as duas jovens dentro de uma sala com dois homens é o certo? Gente, é o que eu falo sempre, detém e chama a polícia. Detém e chama a polícia. Se tem alguma suspeita, a polícia aqui resolva. Acharam a correntinha com elas? Na reportagem não fala isso. Não fala isso, que acharam a correntinha com elas. Então, peraí. Há algo de muito errado nessa história. É o tipo de história que tá todo mundo errado, certo? Vamos ser bem honestos? Tá todo mundo errado agora? Eu vou ser bem honesto pra você aqui. Se acusam as minhas filhas de algo, a primeira coisa que eu vou fazer é em cima delas. Escuta, vem cá. Falaram isso aqui de vocês. Cadê? Pegou a correntinha? Me devolve. Nós vamos lá juntos devolver. Ah, não peguei, não tá, não tá comigo. Então vamos lá que nós vamos acertar as contas também com quem acusou você. Me desculpa, mas é a reação natural de qualquer pai e qualquer mãe. Prendem teu filho dentro de uma sala. Só de colocar numa sala ali, apreendido, com dois homens, a intimidação já tá feita. Não precisa bater, não precisa xingar, não precisa ofender. E outra, só Deus sabe que pode acontecer numa situação como essa. Mas eu faria a mesma coisa. Eu ia lá e ia tirar a satisfação da loja. Escuta, vem cá, gente. O que que tá acontecendo? Por que vocês fizeram isso com as minhas filhas? Ou a minha filha e minha sobrinha? Qual o motivo? Ah, não, tem uma imagem de câmera de segurança. Então me mostra aqui, tem a imagem. As duas, na frente do logístico, eu vou fazer devolve e as duas aqui são responsabilizadas. Agora, se não, a reação natural é essa, de ter um algo a se fazer, mesmo que não se queira. É natural, é. Essa história carece um pouquinho mais de investigação. Ela tá muito estranha. Ela tá muito estranha. Se tem a imagem, mostra a imagem. Ponto. Porque isso, até agora, não foi demonstrado. E, do mesmo jeito, iria na delegacia também e faria a denúncia contra a empresa. E a empresa fez a denúncia do outro lado. E agora? Quem tá certo? Quem tá errado? Confinar as meninas tá errado. Esse é o ponto principal. Agredir o pai e lá agredir também tá errado. Mas qual seria a sua reação se você sentisse que seus filhos foram injustiçados? Você quer senão? Então, eu vouicate isso. Obrigado.